Salve rapaziada, hoje estamos começando aqui mais um vídeo onde basicamente isso pelo título vocês estão vendo, é isso que vocês estão vendo no título Eu hackeei a conta do ProPlayer e estou aqui, mano, se eu falasse a senha que é, vocês não iriam acreditar E hoje eu estou aqui na conta dele, The Online, The Only, pra não ficar assim, tipo assim, eu ser tão pilantra O canal dele tá aí na descrição junto com o canal de todo mundo que tá aqui participando comigo Tem um canal da Laura que ela não posta Roblox, mas ela faz react de anime muito top, beleza? E eu quero lembrar que eu posto dois vídeos no canal, então já se inscreve, ativa a notificação e tamo junto, galerinha, beleza? E mano, é o seguinte, estou aqui hoje na conta do The Only, galera, pra gente usar e abusar, hein? Ih, rapaz, só bora Qual que é a senso daí? Qual que é? É... 1, 2, 3, 4 Eu já sei Eu já era pra falar Ai, desculpa É feijão com arroz Mano Eu sei uma melhor Hã? Vamos, né? Isso que eu ia falar, velho Isso que eu ia falar Amor, se eu falar que é piquiço Ai, eu atolei aqui Ai, deve ser ponto ovo Ai, consegui Bom, mas uma das coisas que eu tava mais ansiosa, oso, osa, oso É... Você errou o gênero dano O que eu tô mais ansioso é pra testar os personagens que o Only tem aqui Mano, o ervin dele é 46, o Only Ô, galera, sabe o que eu tô mais feliz? Nossa, sabe? Nós vai farmar a gêmea demais, hein? Nossa, nem sabia, mas tem a Raku pra pegar Tá, enfim, vamos lá Eu primeiro, né, mano? Vocês sabem Passa a gema Não, vocês sabem o que o pai vai fazer Mano, eu não vou de gojo Tô nem aí, eu não quero gojo Não vou Beleza, João Paulo Não vou de gojo porque... Amor Não, beleza Amor Não, relaxa Amor, olha aqui no meu ombro Não, relaxa Ah, mas é de boa Não, errei a música Pode me chamar de Yon Nossa, amor, você tá meio bravo É, é que eu tô bravo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar o meu aéreo e daí eu levo o gojo Não, não Calma, mas qual que é o seu aéreo? Calma aí Você tá levando que personagem, João? Ó, amor, eu e o Turbo tem Milhau E o Turbo tem um outro aéreo bem forte também Assim, dá pra você não levar um aéreo se você quiser É, eu tenho o Goku Rosé Então eu vou levar o gojo Não, eu tenho o meu Yuno Até porque é legal você levar personagem que você não tem Na sua conta, pra você ver como é Então, esse que é o crime Vamos embora, galerinha Bora Limbores Nossa Ai, o Turbo podia tirar essa asa, né, mano Ele fica até atolando Eu fico atolando ali mesmo Eu tô sentindo que agora eu tô pró, amor, ó Mas como que você errar aqui, ó? Ah, é que é assim O Only é um cara muito previsível, sabe E acertou Se eu falar pra você que foi de segunda Mentira, então é pão na chapa, mano É pão na chapa, um, dois, três Certeza É Não vou falar nada Só vou falar que é fácil Mas é piquiço? É, 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 é Ai, é comida, certeza Eu também coloco o nome de comida Eu depois vou te contar e você vai ficar abismado Tá bom, tá bom Joãozinho, qual que é a estratégia aqui, Fih? Mano, a minha estratégia é essa daqui, ó Realizarei um sonho Nossa, esse é meu sonho também Nossa, ele dá um cento de tênis Agora, agora eu só faço uma coisa Pode me chamar de Yoda Olha essa velocidade Não teve ninja aqui Ô, João Fala pra você Fala, meu filho Eu já gastei umas, em média, assim Em média Não, por baixo, não por baixo Umas três mil gemas E não peguei esse bicho aí, não Você pegou um Não, então Mas pra pegar um, eu gastei quase dois mil É verdade Ele tem uns negocinhos aqui, ó Pra deixar do lado, ó Os negocinhos pra equipar, ó Passou? Passou Vocês vão ter que ir dar um gás, hein, galera Nada Meu iu não aguenta O Tufik dá O Tufik dá ou eu dou? Tem dinheiro, não É, eu coloquei buma agora Tem dinheiro, não Olha que canga Ele nem conversa com o time pra discutir estratégia Você é canguinha, hein Mano O Tufik, ele só quer farmar a gema dele Só E quer ver o melhor? Eu vou botar meus madimbu Ele não vai dar dano nenhum É, isso aí Legal, hein O Tufik, ele é a pessoa pior pra você jogar em time, gente Olha lá, ó É verdade, é verdade Não, mas vocês não falaram de estratégia nenhuma? Você perguntou? É Eu perguntei, qual que é a estratégia? O Tufik, você sempre sabe o jeito que a gente joga Não vem se pagar desentendido, não É, para de pagar de superada Tanto que até o Monteirinho Que é o Monteirinho Virou pra gente e falou Monteirinho 50% de neurônio É, ele perguntou Quer que eu segure? Precisa botar buma? Não, mas tem você pra segurar Viu? Ele só tá querendo farmar buma É Pra colocar o esquira dele Pra dar dano Ele acha que ele é o cara que dá mais dano daqui Não Não é que ele acha Ele quer dar mais dano Pra ele farmar mais gema Esse pilantra É que ele não consegue farmar sozinho Eu não vou colocar os Irving Por causa do Tufik Nó Bane ele Vocês vão ter que converter ele Daí eu coloco o Irving Converter o que? Que eu fiz Eu fiz um crime Tufik, vamos fazer uma oração Oi? Vamos fazer uma oração Não era muito essa oração Mas tudo bem Não, não tem que ser uma oração Tem que ser uma exorcismo A oração dos animes Meus ouvrões Sangraram com extrema força agora Pro Tufik, tem que ser um exorcismo logo Comece, Laura O rezamento Ó, galera Próximo upgrade, hein Ó, já dei mais um Caramba Ó, o ataquezão da hora Ó, a mãozinha de fogo Xambra Ó, daí faz um redemoinho E peile É, vai tirando Vai tirando Pode me chamar de É um jeito diferenciado De corçar a garganta Aí acaba que o pessoal nem percebe Acho que todo mundo percebeu, amor Não, não teve Não teve um dia que correu metade Pra mim isso daí é uma lambreta legal Gente, sabia que o Turbo sabe imitar uma Ferrari? Na motossé Ou pode ser uma Ferrari Depende Depende da Ferrari que você compra Se for uma Ferrari Se deixar só o Khan na Ferrari É uma Ferrari Eu sei imitar um golzinho com o Turbo, ó Nossa Prefiro a minha imitação de Ferrari com... Gente, desculpa por isso É, ali... É Ô, galera, que isso? Ah, tu fica, pelo amor de Deus, né? Vergonha ali é total É, tá passante, hein? Então segura, põe boneco aí, ô trouxão Que isso, cara? Calma aí, deixa eu fazer o seguinte aqui Tô botando um personagem aqui no final que eu vou matar Vai, Minatinha Vrau Tava ligando aqui Ô, moça, por favor, é da Pai Tem uma amiga aqui que não tá muito bem, não Que isso, Turbo Mano, o que é brabo do Minatinha é que ele ataca muito rápido, velho É, Minatinha é brabo, Fim Quanto tempo? Três, três segundos Ah, você não viu o Mustang, meu Ó, ele é rápido realmente até do jogo Mas você tem o Mustang? O Monteiro tem Nossa, é verdade O Onley tinha Nossa, podia ter trazido Mas relaxa, amor Já que a gente hackeou A gente pode mudar a senha E a conta fica pra gente Não, não, mas ele não tem graça Pô, faz de usar o nome, né, Mustang? Se você não achar graça Deixa comigo que eu acho O Tufico é o tipo de pessoa que compraria uma continha pra ele Tufico, tô vendo Ele, ó, a gente não pode falar, né E a pessoa que ele lembra, já não faz isso milhões de vezes? Faz Ele é igualzinho, mano Ah, ô, eu já Nem preciso me comparar com uma pessoa decente Eu nem sei que pessoa que é, eu tô bugado Ah, eu já sei quem que é, porque ele só me compara com essa pessoa Ah, então é Então é É verdade Ele vai falar, ah, não Pode me chamar de Ai, gente, essa música é muito boa, né? Eu tô só colocando as minatinhas aqui Ah, sim Galera, e o Orvinzão pra nós O Orvinz agora, Tuto? Eu só penso nisso, mano Eu só penso nisso Não vou colocar o Orvinz agora não, ô Jacaré Na hora que eu vou colocar o Orvinz, você avisa eu e o Turbo que a gente vai colocar todos os nossos bonecos aqui e ele vai ficar sem O Evil 14 tá chegando aí, galera Eu vou xingar o Tuto se ele botar os bonecos no lugar do meu Yuno Eu sempre boto no mesmo lugar, eu vou botar no mesmo lugar Nossa, se ele botar naquele lugar Eu tô vendo que o Tufi que nunca mais vai ser chamado pro nosso grupinho Ele vai ser excluído, galera, e ele sabe por quê Não sintam dó dele, gente Vocês não conhecem quem vocês estão defendendo Vocês não conhecem esse dedo monstro aí A peça É o dedonha É o dedonha Cara, tá me dando uma agonia, porque não tem efeito sonoro Pronto, agora sim O Yuno, ele joga com tudo sem efeito sonoro Desativa as carguinhas aqui do lado Ah, eu deixo bem baixinho Não, eu deixo também bem baixinho, porque daí dá pra ouvir, por exemplo O barulho de quando você dá upgrade O barulho de quando passa alguma tropa Quando você ganha dinheiro Várias coisiquinhas Coisinha, galera Pessoal, eu estava apenas brincando, entendeu Eu não quero só as gemas Você quer sim, só as gemas É, você fica pedindo Robux Gente, não pode fazer nada A gente fala um Wiley Então me dá Robux, hein Não, mas é porque eu quero comprar meu Juliette, pô Como assim, Juliette? Meu Oclin Ah, tu quer Robux pra isso? É, não, então É 50 Robux só E o resto eu iria colocar em gema Ah Entendi Cara, eu não gastei um real em gema aqui ainda Eu também não Vocês perceberam ainda, né, galera? Ainda, porque eu não vou dizer Que nunca Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã É Enfim, não deve saber o dia de amanhã Isso é verdade Ó, tá passando aérea aí, galera Meu rock meu aqui Já botei meus Juno Por via das dúvidas desse pilantra Vai, ó Ah, vai tirando os Minato Chama Mano, Minato é meu sonho, véi Nossa senhora Eu tô fazendo um juramento Que eu nunca mais vou abrir nada Até eu não juntar 3 mil gemas Sério? Não Lógico que não, amor Ele não aguenta nem 5 segundos Com a gema no bolso Ah Acontece, galera Ele gosta tanto de Ele gosta tanto de gastar gema Que ele não roda de 10 em 10 Ele roda de 50 em 50 É E aí quando a gente fica falando Não, guarda, guarda ele Por que você coloca os seus bichos aqui do lado Em vez de você colocar aqui atrás? Aí sobra mais espaço pros meus, né? Porque o meu bicho tem range baixo, Wanta Parece que não sabe jogar Então coloca aqui na frente Ah, eu já falei meia hora pra ele 30 vezes Ele não... Só chora Você que tá chorando? Sem tretas, galera Sem tretas, sem briga Ele vai ver a hora que eu aparecer debaixo da cama E dele puxar o pé Que isso, galera Vou te dar um tiro Eu ia puxar o pé pra dar um beijinho Nossa, mas aí é corajoso, hein? Peixe o lezinha Nossa, pior, né? Não tô pra pensar agora Não pare pra pensar Apenas... Não pense Ô, Turbo, dá-lhe simsinha aí pro papai Desculpe, manhã Qual que é, Tutu? É o quê? Desculpe Desculpe, manhã Ai, meu Deus do céu Cara, minha Hulk já tá sendo culpada Como se não houvesse amanhã O quê? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, seis, sete Último Máximo de unidade alcançada Vai, não sei se que vale, parceiro Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou vender esses Majin Buu Vou botar Mihawk Depois o Mihawk pra botar Majin Buu Que é o quê? Hã? Vou vender os meus Majin Buu Pra botar Mihawk E aí eu vou vender o Mihawk Pra botar Majin Buu Wave, Diz, and Dove Faz sentido, eu juro Porque no início eu vou conseguir dar dano lá na frente E aí quando eles começarem a passar Aí eu boto os meus Majin Buu em ação É, o Minatinho tá ali só no Razunga, filha Chava Ele é muito bonitinho, né? Ele parece um... Mano Eu vou mandar aqui pra vocês É... O que que você vai mostrar? O que que o Minato parece pra mim? Pintacilgo Tenho certeza que tem eu no meio dessa história, hein? Ele me parece essa mulher Ah, não tem eu na história, não Ó, eu mandei, eu quero ver a reação de vocês Cadê? Cadê? Vou mandar ali no... No coisa E daí depois você olha pra ele Nossa, tadinha, amor Não parece? Igualzinho Parece, amor Ai, já deu a quantidade máxima de tropa Tá, eu tenho que pensar Tem oito aqui, tem quatro, quatro Aí tem as Bulma, não Tá mech, tá mech Ô, Jorzinho Eu posso colocar aquele que bota fogo aqui na frente Pra ir pegando fogo tudo? Botar então pra nóis Você tem o cinco estrela, né? Esse boladão aí, ó Ele é bom porque ele bota fogo em tudo, filho E ele dá bastante... Que isso? Olha a animação dele, que louca É, você viu? Ele sobe e dá o 360, 420 Sai voando E Vral na diagonal Ó, ó Ó, uma animação da hora é desse daqui, ó Se liga, calma Deixa eu colocar aqui Ah, eu não equipei É um... Não, é uma... É uma bichinha que faz chover É Ela solta um trovão e faz... Caramba, aí é... É doideira É, fi Por enquanto, rapaziadinha A gente tá segurando de boa Tá suave por enquanto Ô, ô João, mas esses minati Não comecei Faz a diferença, hein Faz, é porque Mano, eles são baratos E eles dão dano muito rápido, véi É uma delicinha, filho É uma delicinha Ó, vou falar pra você Que esse meu que bota fogo, João Em relação, tipo assim A dano que ele dá direto Ele não é muito bom Mas o bom dele é que ele bota fogo depois E aí, tipo, vai comendo a vida É... Por isso que ele é o babo do babo Não entendi o que você quis dizer Não, é porque, tipo assim De dano, dano mesmo Ele dá só 500, entendeu? Porque ele pega no personagem lá Mas tem um fogo ainda aqui Que come a vida Aí dá mais dano ainda Né, não Então, você tira dano com ele Com a questão do fogo, né? Não Isso aí é fora o fogo Não, sim Mas é o que eu tô te falando O dano dele vem do fogo Não vem só disso aí Que você tá fazendo Aí, o... Mano, quando ele queima Deixa queimando Rapaz É igual a chama negra do... Do Sasuke? Uhum, mesmo jeito Do... Do... Da Materazzo Cara, tá bolado o negócio aqui, hein? Ó, quando chega na wave 34 Eu vou fazer o ervinzada pra nós, hein? Fechou, fechou então Meus kirazinhos já tá tudo posicionado aqui, filho Tudo level max Você pegou o kirazinho? Faz tempo Sabia, não Não Não, calma aí Pegou o kirazinho como? Tipo, colocar no mapa ou pegar, pegar? Pegar, pegar Ah, faz tempo, pô Acho que foi mais de uma semana Por aí É Tô achando que eu não vou colocar mais minatinho, não Vou colocar os kirazinho E ainda capaz de eu ter que vender o minatinho É, eu vou ter que vender as bumas depois pra colocar os kirazinho Ah, eu vou farmar aqui uns 200 mil, depois eu vou vender tudo Cara, o mais engraçadinho é que tipo assim O Onley, ele tentou fazer a skin, tipo, ele real no Roblox aqui, ó Foi mesmo? Deixa eu ver, que você não veio Aqui, ó Aqui Uma jararaca, deixa eu ver Tá mesmo Ele fez até o rabinho de cavalo aqui atrás, ó Pior que tem, meu Tem o cabelo Rabinho de cavalo, não Rabinho de púdol De... Ah O que que é isso aqui, amor? Só tá amarradinho? O que? O cabelinho deu uma lenzinha aqui, ó É? Passou um gel, fez um coque O Onley, ele é muito bonitinho Ele parece... Aham Só os minatinho ali na frente Já deu 1 milhão e 400 mil Caramba Agora eu devia confundir Ó, só os nagatinho, ó Só os nagatinho, fi Ai, minatinho, quer dizer Agora eu confundi Olá, Laura Seja pra trás aí O João iniciou o vídeo falando Nagato Falou até o final nagato Aí, depois eu falei pra ele Até o final aí também exagera, né É mentiroso, Marcos Ai, galera Não, foi até a metadinha Não, eu falei Falei a culpa do Tufi Não, eu percebi rápido Ó, é culpa do Tufi Que o Tufi que entra e me buga Ah lá, ó Tudo eu O espírito, o espírito tufiqueza Entra na veia, assim Começa a subir Espírito no best Nossa, nossa Já começa a chamar o Naruto Até de Sakura, já Fica um bagulho louco Caraca, Naruto do Sakura É o Tutu Cara, essa animação Essa animação do Tatsu é muito boa Eu ainda nem coloquei Kira na partida Eu tô com 307 mil De money Eu tenho que vender Buma Porque com 4 é tenso Você conseguir colocar a troca toda Tá dando em cima de mim Ou Tufi que Ixi Ele ficou quieto Só tá dando em cima de mim Nossa senhora Lógico que tu não escute Tu é um dedo Tu é uma mão Com joia Com joia Com eu Galera Nossa Tufi que eu já falei Que esse negócio é feio Já Não, então Ô joia É porque eu quero Robux Entendeu Pra eu mudar Pra eu colocar meu Juliette Aí quando eu colocar meu Juliette Vou colocar um bonézinho pra trás Eu vou ficar top Aí sim Mas você vai colocar o bonézinho Pra trás no dedo? Não Aí eu vou tirar o dedo, né Porque É porque minha cara atualmente É mais feia que o dedo Aí se eu colocar o Juliettezinho E o boné Eu vou ficar mais Razoável E o meu O meu que é bonito Do todo medo Ai começou a passar um pouquinho Galera 350 mil praticamente Grana hein Ih Já colocou suas bombas tudo no máximo? Já E o Joãozinho Bom, já vou começar a fazer o ervinzado aqui Ó A gente usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beleza Já tá o suficiente Próximo Não pegou Não tira meu Ah, pegou Barugo e louco Ô João Coloca aqui em frente a pedra, né Seus Kira É, mas pode colocar aí Vontade Fica vontade Ah, que bonitinho Bonitinho Gostou, gostou? Bonitinho Ih, pera aí Pera, pera Ó, eu vendei minhas bombinhas aqui já Fih Nossa senhora Tá dando não É, eu comecei aqui Comecei invertido Bom É o quê? A questão do bug Do ervin É, já começou a dar uma passada Hein, galera Vou ter certeza agora Se eu coloquei invertido ou não Ah, deixa eu desativar as animações Aqui que não tá dando mais não Deixa eu chegar no... Ah, o Turbo tirou o Majinbu É, eu queria chegar no Majinbu Porque aí vai dar um monte de dano Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Chegando aqui no Majinbu Eu já vou tirar meus Mihawk Pra botar só o Majinbu Aê, coloquei meus Kira tudo aqui já Vrech Vrech Tá, ô Joãozinho Fala, tu Eu acho que é mais melhor de bom Tirar esses daqui de fogo meu da frente Colocar ali onde tá as tropas, hein Ah, não Acho que os de fogo pode deixar aí, mano Ah, eu tirei tudo Vou colocar de novo Por que ele pergunta Ele faz e depois pergunta? Ele achou que eu ia concordar com ele É, é pra colocar de novo mesmo aqui Nossa, mano Não dá, não dá Não dá Esse personagem do que agora que eu lembrei, mano Nossa senhora Tá tudo aqui Nossa senhora O quê? Nossa, tá tudo branco, mano Não, não é o meu, não É o seu É a Rukia Eu não tenho Rukia Ah, não É o meu, é o meu Eu confundi com o outro Galera, o que é isso? Ele tá com aquela mulherzinha dele que dá dinheiro Você não vai colocar a barba negra? Eu não trouxe Ai, galera Mentira Eu trouxe a Rukia Galera, dá uma olhadinha ali no canto superior direito Nossa, como sempre Eu coloquei a Rukia, ela segura bem também, amor Coitado do Turbo Turbo, volte, estamos aqui te esperando Para o precipício O problema é que agora os bichos vêm com dano de 4 pessoas e a gente perdeu muito personagem Que é verdade Nossa Mas eu acho que daí dá para a gente colocar, eu acho É, então, dá para a gente colocar mais personagem agora Peraí, deixa eu ver se dá mesmo, deixa eu ver se é verdade Não, dá sim, dá sim, dá sim Dá, dá E eu não trouxe o meu que congela Ah, mas a Laura tem o que congela, né? Então tá safe Qual o seu que você tem que congela? O meu? Ah, aquele cabelinho vermelho lá Ah, nossa, mas isso aí faz... O Todorox É, o Todorox Ô, meus Gokuzinho em Rosé tá dando dano, hein? Toma Ai, acabou a grama Caramba, onde eu coloco o bicho? Nossa, amor, tu deveria ter trazido barba negra Ah, é que eu achei que a Rukia ia não tancar bem A Rukia, ela congela, mas ela não dá slow Tá passando já, hein, galera? Ai Nossa, meu fogo em sal, eu vou aqui agora Colocar aqui também Ah, mas aí também o Turbo O Turbo deu aquela trollada de leve, né? Vamos lá, colocar mais um Minatinho aqui Vocês aqui Formiga, que mera Tá, coloquei todos os Minato que podia, hein, amor? Onde servem muito op, velho? Meu amigo Olha isso, bichão Ó, tem aérea aqui, viu? É, então aérea é um problema Porque o do Turbinho que ia salvar os meus Gokuzinho Acho que não leva muito aérea, não Tem os meu Hulk da Laura, acho que tanca Não tanca Eu coloquei chão da negra nele Acho que não tanca, não Qualquer coisa eu congelo Nossa, o problema é eu jogar de Irving e congelar ao mesmo tempo, hein? É E esse é o que é o big problem O pai vai ter que ter vários dedinhos Nossa senhora, tá tudo pegando fogo os bichos Tancou, tancou de boa Mano, a Rukia congela ali, é bagaçante Por isso que eu quis trazer ela Porque eu pensei no personagem do Turbo, amor Aí congelava ali e ele só Ó, mas aí ele dá uma dessas Ô, eu acho que a gente consegue chegar no A50, hein? Nossa, é mó caro pra subir o Gojo É, o Gojozinho é caro, fi? Ai, tá passando um pouquinho Tá, eu tenho o meu ali, eu vou dar uma congelada Já, já, ali na esquininha Tá fluindo, tá fluindo, fi Ô, até que fiz bastante dano Estou impressionado comigo É, eu acho que vai ter que usar aqui Eu usei, não congelou? Parece? É, é bugado Tem que saber... Pode usar a Kira? Eu vou usar Tem mais aéreo, tá? Resga, toma, fi Usou tudo Não, tudo eu não usei Caramba, mano Eu usei o negócio e não pegou Você esperou os segundos lá? Os três segundos? Sim, depois que upa ele no máximo, né? Aham Ai, unidades máximas alcançadas Mano, os bichos estão vindo com muita vida Estão com 36 mil de vida já É Daqui a pouco começa a vir milhões Enfim, o negócio pega É, não tem mal o que eu fazer, não Já tá tudo no máximo aqui, meus negócios É, 49 O Alley deu 27 milhões e 700 Tá indo, velho Tá indo, tá fluindo Não é lá aquelas coisas que a gente se orgulha, né? But But tá bom Tá ótimo O Irving dele não tá no máximo igual do pai Irving no máximo dá mais dano, né? Ele bufa mais Ih, rapaz É, até mais vantajoso deixar os dois level máximo primeiro Tipo a Bulma e o Irving, né? Porque a Bulma dá muito mais dinheiro em level máximo E o Irving dá muito mais dano em level máximo Usou ele chama negra, fi João, talvez vai ter que usar, hein? Tem um aqui com 17 mil de vida chegando Vai, tá chegando Galera Galera Nossa, matou, matou Usei Acho que eu tô pensando em usar, hein, velho Eu tô usando aqui Se quiser que use os próximos eu aqui, tô limbo ainda Não usei nenhum É, daqui a pouco Daqui a pouco vou limpar e vou focar só em congelar O Irving, se eu conseguir manter, eu mantenho Senão vou ficar só em congelar Negócio de congelar é ruim demais Galera, tá chegando aqui no finalzinho aqui com 30 e poucos mil de vida Nossa senhora Você vai congelar? É, vai ter que usar, tem que usar Alguém vai usar? Usei Posso usar? Não matou, não matou Usa Tufique, é tu, tá? O Tufique não usa? Ah, Tufique Mas vocês não... Ah, ela falou pra você usar, ô Mas é porque eu tava lá olhando os bichos E eu tava congelando, meu filho Uma função olhar não é função Ué, mas o que o Tufique vai ficar olhando ali se ele precisa usar o negócio? Não é porque eu fiquei olhando se ia passar algum Eu falei, Tufique é pronto aí Aí usa Usa, Tufique Usa É, Tufique É pra usar Eu não queria dizer nada não Mas tu ficou Ó, only me agradeça Pois quantas gemas eu ganhei pra você Mano, ele já... Olha, pra que o dele fica com os 15 gemas bonitinho ali? O meu não fica com o negócio bonitinho Como assim? O negócio, acho que talvez seja porque tá em inglês Aí fica o negócio bonitinho Ó, ganhei algumas gemas pro only E mano, tá valendo Mas tipo assim, cara Sabe, eu vou te dizer bem a verdade O quê? Não tem coisa melhor do que jogar na sua conta, viu? É Mano, jogar na própria conta Saber o que leva, o que não leva E depois de ter jogado aqui Eu acho que talvez eu cheguei à conclusão que É melhor levar Rúquia e Barba Negra, mano Porque os dois ali, ó Coisa linda, coisa maravilhosa E eu tenho que treinar mais o Gojo Eu não tenho o Gojo Foi a primeira vez que eu joguei de Gojo O Minato talvez dá uma trocada aí Talvez se eu levasse um aéreo Não sei Mano, mas curti Olha Não fiz nada pra sua conta Respeito total Mas é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, likezão Tamo juntando Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vanzo 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 Chora Vanzo Vanzo Em Vanzo 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 Eu sei Vanzo